Revista Boa Forma apresenta Dinástica em Casa Com Adriane Galisteu Eu quero apresentar pra vocês José Carlos Altieri Posso te chamar de Zé? Fica à vontade, Zé O Zé é professor de Educação Física Pós-graduado em? Fisiologia do exercício O que é fisiologia do exercício? É o estudo do nosso corpo internamente Quando você está fazendo uma atividade física Então todas as alterações internas Que ocorrem durante a prática de qualquer atividade física E ele veio aqui me ajudar a mostrar pra vocês Como fazer a ginástica corretamente Só que o mais importante Sem sair de casa Sem gastar nenhum tostão Tem coisa melhor? Usando só a criatividade Vamos mostrar? Vamos lá Vocês vão ver Peraí Olha só O alongamento, por exemplo Vocês vão ver que alongamento Você pode fazer com uma toalha Não é? Uma cadeira É, mas eu não consigo imaginar Que tipo de exercício É o que nós vamos mostrar no vídeo, né? É, nós vamos mostrar Já, já E olha só O que eu achei genial O pezinho Ele pode ser duas garrafinhas de água Com areia Se você estiver acostumado a malhar com peso Ou com água mesmo Não é? É, cheia de areia Elas vão pesar aproximadamente 700 gramas De 700 gramas a 1 quilo E se eu quiser fazer o exercício com água mesmo? Então, como as garrafinhas São garrafas de 500 ml Então a gente calcula aproximadamente 500 gramas de peso Revistas, livros Ou até a lista telefônica Também serve pra gente fazer ginástica Eu vou ensinar pra vocês Vocês vão ver só Mas antes vou tomar uma água E quero fazer uma pergunta pra vocês É, é verdade que tomar água Durante os exercícios não faz bem? Você pode e deve beber água Durante a atividade física Antes também e após O importante é manter o nosso corpo Sempre hidratado Obviamente que você não vai beber Um copo cheio de água No meio do exercício Olha gente Não é lenda não Mas todo mundo Absolutamente todo mundo Pode entrar em forma Basta você querer E ter um pouquinho de disciplina E sem sair de casa então É mole, né? Não é, Zé? Com certeza E além de tudo Você vai poder observar os exercícios E executá-los de uma maneira segura Isso que é importante A primeira parte da aula Será composta por exercícios de alongamento Alongamento inicial Você vai precisar de Uma cadeira E uma toalha Então solta as costas Sobe e alonga Mais uma vez Solta E sobe Esse exercício É para a musculatura lombar A musculatura que está Na parte baixa das nossas costas Inspira Solta e relaxa Alongando os ombros Com rotações para trás E agora Alongando a musculatura dos ombros Braço direito Puxando o braço De encontro ao seu corpo E agora o outro lado Sempre olhando por cima do ombro Mais rotações de ombro Agora alongando Toda a parte lateral Do tronco Como se estivesse espreguiçando Um lado E o outro lado É importante manter Os joelhos Sempre flexionados Para evitar sobrecargas Na região lombar Pega uma toalha Segura firme E puxa Puxa para baixo Agora do outro lado Agora segura a toalha Atrás E sobe Abre bem o peito Os alongamentos São importantes Para preparar a musculatura E articulações Antes de qualquer atividade física Além de prevenir lesões Segura já no encosto E alonga quadríceps O quadríceps É a parte anterior da coxa Aqui é bom ficar quanto tempo? Tipo uns 10 segundos? De 15 a 20 segundos Tem que flexionar a perna De apoio aqui, né? Flexiona a perna de apoio De 15 segundos Segura a toalha com a sola do pé E puxa Sente alongar a perna Deixe as costas Deixe as costas bem retas, hein? Este exercício Está alongando A musculatura posterior da coxa E um pouquinho também Da panturrilha Ou seja, a barriga da perna Repete com a outra perna Sente alongar bem o bumbum Cruza uma perna sobre a outra E relaxa lá na frente Aí solta o ar Isso Esse exercício Está alongando a musculatura Do glúteo Ou seja, o bumbum É importante soltar bem o corpo Em cima da coxa Do glúteo Agora em pé Puxando a perna para cima E trazendo o joelho De encontro ao seu corpo A perna de apoio Deve estar sempre flexionada Relaxa Espreguiça Eu acho que o esporte Tem que vir para a tua vida Para a saúde Para você ter boa saúde Para você dormir bem Para você Isso tudo faz parte da beleza É um conceito de beleza Você dormir bem Você ter uma pele legal Um cabelo legal Isso você não precisa ser milionária não Basta querer Pernas Sobe e desce Com os joelhos e os pés Apontados para fora É importante que nesse exercício Você não estenda totalmente a perna Quando estiver voltando para cima A musculatura que está sendo trabalhada Nesse exercício É a musculatura anterior da coxa E um pouquinho também Da parte de dentro da coxa Segura três Nesse exercício Outro agachamento. Sobe e desce, deixa os joelhos sempre apontados para frente e faça o movimento como se estivesse sentando numa cadeira. Olha só. É legal manter os pés sempre paralelos, porque aí a força do exercício vai estar bem localizada na parte da frente da coxa. Segura três. Intensificando agora com o segura três. Com as pernas afastadas, sobe e desce. O joelho nunca deve ultrapassar a linha do tornozelo. É interessante que o corpo desça sempre retinho. Não tinha muita noção do que o exercício podia me proporcionar, tanto para a saúde como para a beleza. Eu fazia por diversão, única e exclusivamente. E de repente eu comecei a prestar mais atenção no que eu comia, comecei a ficar mais velha, comecei a ver reações. E aí eu comecei a malhar de verdade, eu comecei a me alimentar bem. Porque não adianta só você fazer o exercício e não saber comer. Não adianta você saber comer e também ter preguiça de fazer ginástica. Ou não dormir direito. Tudo, eu acho que uma coisa está ligada na outra. Esse exercício, além de trabalhar a parte da frente da coxa, ele pega também um pouquinho de glúteo. O mesmo movimento, só que alternando as pernas. Esse outro movimento é uma variação do anterior. Você continua trabalhando a parte da frente da coxa e o bumbum também. Ai, ai. Mas é bom. A coluna deve estar sempre reta. Quando descer, o corpo deve descer retinho. Agachamento com elevação de joelhos. Olha só. Agora nós temos mais uma variação de agachamento. Na volta, eleva o joelho. Se você estiver com as posições corretas, você vai sentir que o músculo que está trabalhando é o que te chama a atenção. Quando eu falo a dor, é a dor muscular. Não é aquela dor. É o músculo trabalhando. É queimando. Você sente queimar aquilo. É o músculo trabalhando. Não é uma dor de alguém que está te machucando. Você está fazendo errado, alguém te machucando. Sabe? Não é nada disso. É uma dor muscular. É uma dor gostosa. É uma queimação. Sabe? A gente fala, está pegando. Está pegando porque está queimando. Você está sentindo que o músculo está trabalhando. Parte da frente do braço. Muc. Você vai precisar de uma cadeira e duas garrafinhas. Chegou a hora dos braços. Vamos trabalhar o bíceps. Pode ser um buque, como você achar melhor. Sobe e desce. Mas não deixe o braço despencar. Segura três, né? Descendo o braço até o final. Agora, coloque os braços na lateral, apoiados no encosto da cadeira. Cheguei à conclusão que você tem que malhar, você tem que ter um corpo legal. Não para ficar musculosa, mas para você, sabe, se sentir bem. Se olhar no espelho e falar, não, está legal. Eu não gosto do músculo. Eu acho que a ginástica que eu faço é muito pelo contrário. É para você manter a forma. Vamos lá. Segurando três e dez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tomo muito sol, faço o gnoseamento artificial. Sem dúvida, eu tenho que cuidar da minha pele, porque ela provavelmente é muito mais ressecada do que quem não faz isso. Então, tem que tomar banho e sair do banho e tomar outro banho, um banho de creme. E, além de hidratar, deixa a pele que é uma delícia e faz muito bem. Evita muitas coisas na pele, o ressecamento, a estria. Então, quanto mais hidratada for a pele, mais bonita ela fica. Ombros. Você vai precisar de uma cadeira, duas garrafinhas e revistas. Desce mais o braço, a mão. Aí, meio círculo. Baixa mais o cotovelo na volta. Encosta no... Isso. Beleza. Sem balançar. Esse exercício está trabalhando a musculatura dos ombros. E agora, em três tempos. Olha lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Sobe de uma vez e desce em três. Agora, empurrando para trás. Abre e fecha. Abre e fecha. Continue respirando normalmente. O importante é não prender a respiração. Fazer ginástica em casa, você tem que também se desligar, sabe? Você não pode atender telefone, não pode até a cozinha comer um negócio. Eu acho que é o momento que você está se dedicando para o seu corpo. Agora, vai para cima. Sobe e desce. Sobe e desce. Uma dica. Sempre fazendo força nos braços. Nunca deixe o braço mole. Não precisa se preocupar, porque esta série de exercícios não vai deixar você ficar com os ombros grandes, fortes. Eles vão ficar apenas mais durinhos. Cotovelos abertos e vai. Um, dois, na altura do peito. Esse aqui pega, vale o comentário, viu? Moçada, se prepara. Os cotovelos devem estar sempre apontando para cima. Agora, se liga nesse aqui, que é muito interessante. Pode fazer com revista, pode fazer até com lista telefônica. E dá resultado, viu? Os braços devem subir mais ou menos até a altura dos olhos. E não esqueça, mantenha sempre os cotovelos um pouquinho flexionados e as pernas também. Ah, eu não sei se as pessoas me consideram um modelo, mas... Eu tenho certeza que meu público, ele se inspira, assim, sabe? Eu tenho um público muito grande, feminino. E é para elas que eu estou fazendo esse vídeo, aliás. Mas meu público é muito feminino mesmo. Minhas mulheres, elas gostam de ver mulher bonita. Gostam de, tipo, imitar. Ah, que legal, o cabelo que ela está usando, a roupa que ela está usando, a ginástica que ela faz. Dá resultado e eu consegui mostrar para as pessoas que eu não vendo o que eu não faço. Não tem jeito. Isso não vale a pena, entendeu? Então, eu só faço aquilo que eu realmente acredito e que dá resultado. Vocês estão vendo. Peito. Você vai precisar de... Duas garrafinhas. Abrindo e fechando os braços. Sempre os cotovelos encostem no chão. Sobe de uma vez e desce em três. Procura deixar os braços sempre arredondados. Olha, eles não estão completamente esticados. É importante que a coluna inteira esteja em contato com o solo. Os exercícios para a peitoral servem para tonificar a musculatura que está por baixo do seio. Então, se você tem uma musculatura mais tonificada, consequentemente, você vai ter os seios com uma sustentação melhor. Pode ir o braço um pouquinho mais para frente aqui. Estende até o final. Sem encostar o cotovelo no chão. É importante isso. E abre mais na descida. Separa mais as massas. Olha só. Agora desce devagar em três tempos. Isso serve para intensificar um pouquinho mais o movimento. Você não pode deixar de comer também em função da sua beleza ou em função do seu corpo ou em função de um trabalho que você colocou na cabeça que vai fazer, que é um trabalho com o seu corpo para ele melhorar ou para moldar, não importa. Você tem que também ter uma folga, né? Se for uma vez por semana, mas tem que ter o limite. O bom senso, eu acho que é amigo para qualquer parada, sabe? Costas. Você vai precisar de dois pezinhos de um quilo ou duas garrafinhas e uma cadeira. Pes paralelos, mais ou menos na abertura da largura dos seus ombros. Flexione os joelhos e flexione também o tronco à frente. Ok. Os braços lá na frente estendidos. Agora puxa lá atrás e volta. Os cotovelos bem próximos do corpo. Essa série de exercícios trabalha a parte mais central das costas. Se você sentir mais confortável, você pode abaixar um pouco mais os braços. Olha. Apesar de eu gostar muito do abdominal, de fazer o exercício abdominal, eu tenho que lembrar que é necessário uma harmonia. Não adianta você ter uma barriga linda e, de repente, um braço que não está tão legal ou uma perna que não está tão legal e você está com a barriga malhada. Não pode trabalhar só um grupo muscular. Minha amiga cadeira. Afastando os braços para fora. Como se fosse encostar um cotovelo no outro, por trás das costas. Só que o pezinho virado para cima. Ótimo. Agora empurra para fora e puxa para dentro. Com a musculatura das costas bem trabalhada, com certeza você vai ter uma postura melhor. O Brasil está muito mais estética de 10 anos para cá. Todos nós, homens e mulheres. Antes, há 10 anos atrás, um homem, por exemplo, não sabia o que era celulite, não sabia o que era uma estria. E hoje o homem está muito mais exigente com ele e com as mulheres. Ele já sabe o que é uma celulite, ele sabe o que é uma estria. Então, a gente tem que se cuidar, não tem jeito. Parte de trás do braço. Você vai precisar de duas garrafinhas e uma cadeira. Olha só, gente. Coloca uma perna à frente, estende o cotovelo e volta. A perna da frente deve ficar flexionada e a de trás estendida. Olha só o cotovelo como não mexe. E agora segura lá em cima, olha. E pode contar de 1 a 10. Vamos lá, o outro braço agora. A perna que fica à frente é sempre oposta ao braço que está trabalhando. Eu também aprendi a me alimentar. Eu comecei a perceber que a gente é o que a gente come. É verdade, né? O corpo reage na hora, se você come uma besteira. Vamos lá, segurando de novo lá atrás. Muda as garrafinhas. Quer que eu cheguei aqui? Duas garrafinhas. Isso, suba embaixo. Encosta mais o braço na cabeça. Isso. Contrai o abdômen, coluna. Troca. Aqui, né? É um apoio aqui, é? Apoio aqui, aqui. Isso. Como se você estivesse se abraçando mesmo. Vai dar um apoio. Isso. Um apoio moral aqui, né? Para os músculos. Cotovelo bem fixo. Bom, agora a famosa ajuda. Vem, Zé. Vem segurar a cadeira. Vamos lá. Chegou a hora da minha vingança, hein, Dri? É, né? Peraí, deixa eu posicionar melhor a cadeira aqui. Acho que é melhor fazer de lateral aqui. Aqui, ó. Dedão em cima da cadeira. Isso. Nesse exercício, é legal descer bem pertinho da cadeira. E observem que os dedos devem estar sempre voltados para você mesma. Vamos lá, Dri. Entendi. Conta, pelo menos conta. Mais dez, Dri. Vamos lá. Sentou nas minhas costas, né? Aê. Abdominais. Você vai precisar de uma cadeira. Todo mundo reclama muito do abdominal. Aliás, é o exercício abominal, sabe? Ninguém gosta. É o abdominal. E eu acostumei a fazer, aprendi a fazer e sinto prazer em fazer. Eu chego a fazer, sei lá, 800 abdominais por dia. Quando eu pego para fazer, eu faço séries de 50, faço pesado e faço direito. Faço no chão da minha casa, eu faço na academia, eu faço em qualquer lugar que tenha uma toalha por perto e que eu tenha, assim, meia hora para me dedicar aos abdominais. O abdominal, ele não tem segredo, mas você sempre tem que estar olhando para o alto. Não pode forçar o pescoço. O apoio das mãos é para você realmente relaxar a cabeça. Toda a sua força tem que estar concentrada na barriga. A parte de baixo das costas deve estar sempre em contato com o solo. E na volta, tem que descer até quase a cabeça encostar no chão. Cruza, Adriano. Tem que subir na diagonal, levando o cotovelo até o joelho. Olhando sempre para frente e para cima. Troca a perna e troca o braço. Nos exercícios abdominais, é importante soltar o ar na subida e pegar o ar quando desce. Agora você vai precisar pedir ajuda para alguém. Vem cá, Zé. Ó, no tornozelo. Importante nesse exercício, soltar bem as pernas. O calcanhar é perto do bumbum. Isso. Cuidado com esse exercício. Ele é indicado só para quem faz ginástica há bastante tempo. Se você tem problemas de coluna, não faça. É importante sempre segurar o movimento na volta. Não deixar despencar. Aê! Esse exercício para o abdominal inferior. Aquela barriguinha que fica embaixo do umbigo, que é dura de sair. Esse exercício é maravilhoso para essa barriguinha, viu? Aperal? Oblicos abdominais. Cinturinha. Vamos desequilibrar um pouquinho o corpo para frente, só. E agora subir de lado. E agora subir de lado. E agora subir de lado. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos agora? Vem, Zé. É bom ter uma pessoa para segurar as pernas aqui. Agora inverteu. Quem segura é ele. Vai subir devagar. E desce devagar. Esse aqui, depois que você já tiver prática, pode liberar a ajuda da pessoa aqui. Ó, sem as mãos, né? Flexão de 90 graus mais ou menos nos joelhos. O legal desse exercício é que ele isola bem o músculo que está sendo trabalhado, no caso abdominal aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O exercício jamais pode ser um fardo. Você tem que malhar sem dor. Você tem que malhar por prazer. Às vezes vale mais a pena você dormir, por exemplo. Você trocar um dia de esporte por um dia de cama. Não tem problema nenhum. Vai lá e dorme bem. Mas é importante, pelo menos duas, três vezes por semana, você se dar o direito de ter uma hora. O que é uma hora? Parte interna da coxa. Você vai precisar de duas almofadas e uma cadeira. Zé, as almofadas, por favor. Legal, Dri. Vamos trabalhar um pouquinho de internos da coxa? Hum, essa parte aqui, ó, que é dura de fazer, viu? Dura de fazer. Vamos lá. Isso. Os joelhos, você pode apoiar mais ou menos no meio das almofadas. Correto. Flexão de 90 graus. E as mãos segurando na cadeira. Agora, pressão na almofada e relaxe. Pressão e relaxe. Cuidado só pra não relaxar muito na volta. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora vamos segurar três curtinho, pressionando. Um, dois, três e relaxe. Um, dois, três e relaxe. Três, dois, um. Tá sentindo já, Dri? Oh! Quatro. Dois, três. Cinco. Dois, três. Isso. Seis. Sete. Oito. Nove. Última vez, hein? E dez. Ótimo. Existem outras opções também pra trabalhar esse grupo muscular. Que são opções que a gente pode fazer no chão, com o colchão. Ok? Pegar o colchão, então. Então, você vai deitar de lado. Isso. Ok. Aqui, por exemplo, ó. A perna vai ficar um pouquinho aberta pra fora. Flexiona um pouquinho o joelho. Importante, ó. Lembra? O pé é sempre firme. Tá? Sobe e desce. Dois. Três. Quatro. Ótimo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Adivinha, Dri? Segura três. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Sabe um legal pra fazer daqui? Pra não segurar três? Você vai subir um e descer segurando o três. Olha só. O três faz parte, ó. O três faz parte da minha vida, né? Da nossa, né? Aí. Agora, olha só. Outra opção. Você vai estender essa perna, passar essa que tá atrás pra frente. E agora pode deitar um pouquinho mais o corpo. Isso. O pé firme. E, ó. Esse daqui também é pra fechar com chave de ouro. Ok. Perna bem estendida, bem firme. Isso. Como esse daqui é o último da série, não precisa segurar três. Mas se quiser, pode. Vou segurar. Tá pegando, Ludrinha? Muito. Ótimo. Isso. Legal. Do outro lado. Tem muita gente que sente uma leve dor aqui no glúteo quando tá nessa posição, né? Então, isso daí cada um acha o seu ponto de equilíbrio, tá? Enquanto estiver fazendo o mesmo exercício. Pra chegar numa posição bem confortável. Dez. Legal. Segura três. Só mais uma. Quatro. Agora sobe um e desce segurando. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro, três. Ok. Última. Isso. Legal. Legal. Vamos lá. Sobe. Ó o pé bem firme. Legal. Um, dois, três, cinco. Aí. Agora pode segurar três também. Três. Dois. Três. Isso. Quem não tiver o colchão em casa, pode colocar a toalha também, não tem problema. Ok. Última, Adri. Beleza. E nós temos que acostumar que a mulher brasileira tem bunda, tem quadril, né? Acho isso super importante. Nós temos que assumir isso e não diminuir isso. Sim, aumentar, cuidar e deixar cada vez mais bonito. E não ficar preocupada que tem que diminuir o quadril porque faz, sabe, faz parte, a moda tá pedindo. Porque é isso. Lá fora, as mulheres, as francesas, as americanas, elas não têm quadril mesmo. Elas têm, é um peitão, né? Mas o quadril elas não têm. E a gente acha que é normal. Então a gente também não vamos ter quadril, não podemos ter quadril. Ao contrário, a mulher brasileira tem bunda, sim. Aliás, é a preferência nacional, né? Bumbum. Apoiando os braços no chão. Então você vai fazer um triângulo, mais ou menos, entre os seus cotovelos e o joelho de apoio e tentar dividir o peso entre os braços e a perna. Isso. Agora, olhando pro chão, coluna retinha. Vamos fazer a elevação da perna. Isso. E volta. Uma maneira fácil de deixar a coluna reta é empurrar a barriga pra dentro. Segura três em cima. Sola do pé sempre pra cima. Isso. E olhando pro chão. A cabeça na linha da coluna. Estica a perna e empurra como se tivesse um peso atrás. Sobe e desce com a perna estendida. Quando você estiver fazendo os exercícios para o bumbum, não deixe nunca a sua barriga cair. Sempre mantendo contraída. Relaxe. Do outro lado agora. Tudo de novo. Segura três em cima. Sem dúvida eu tenho uma responsabilidade maior do que outras mulheres. Porque se eu engordo um quilinho, na hora alguém percebe, sabe? Nossa, você tá mais forte ou você engordou um quilinho? Então eu tenho uma cobrança enorme. Mas já acostumei com isso e não faço disso uma tristeza ou uma neurose na minha vida. Eu sou acostumada, assim, a comer o que eu quero e a ponderar no dia seguinte, saber que amanhã eu tenho que comer menos. Então se eu quiser comer hoje alguma coisa além da conta ou, sei lá, extrapolar, dormir super tarde, exagerar mesmo, eu posso fazer. Mas, sei lá, no dia seguinte, 24 horas depois eu tenho que estar fazendo tudo ao contrário. Então, eu vivo muito bem assim. Eu não sou infeliz por causa disso ou porque eu tenho um peso pra carregar que é manter a forma. Eu não acho isso um peso. Pra mim, eu optei. Eu faço isso com muita tranquilidade. É um sonho. Em todos os exercícios pro bumbum, feitos nessa posição, o seu pé deve estar sempre bem firme. De ladinho, pernas flexionadas e pra cima e pra baixo. A flexão do joelho deve ser de aproximadamente 90 graus. E não precisa subir muito a perna também. Segurando três em cima. Por que que sempre segura três? Três. É uma maneira de variar o exercício e de dar um nível de solicitação maior quando você estiver executando. Não precisa estender a perna totalmente. Pode vir até aqui, ó. Esse a gente sente queimar outro lugar do glúteo, mais pra cá. Culote, né? Culote é o glúteo médio, né? Tecnicamente. Culote é o melhor. E agora pra finalizar, quer fazer uma zoom diferente? Qual? O que é legal é esse com a perna estendida, soltando um pouquinho o quadril pra frente, apoia a mão lá. Esse tá aqui também, ó. Pegou, né? Ok, agora começando tudo novamente do outro lado. O apoio da mão à frente é super importante, porque você deve desequilibrar um pouquinho o seu corpo pra frente pra não deixar que ele caia pra trás. Vamos lá, segurando três em cima. E desce. Agora, puxando o joelho à frente. Segura três e volta. Agora, estende a perna, solta o quadril pra frente e vai. Relaxa, espreguiça e alonga. A partir do momento que você acostumar com essa série de exercícios que nós estamos mostrando e começar a ficar fácil, você começa a aumentar o número de repetições e o peso também, né? A carga também é importante aumentar se fica fácil. Não pode ficar fácil. Tem que sempre, cada vez, ficar um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil que você chegar lá, sem dúvida. Alongamento final. O alongamento, depois da ginástica, é muito importante. Pra sua respiração voltar ao normal e pra você relaxar mesmo. Aliás, nós merecemos. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.